Papai Noel, lembra de mim? Ano passado, eu pedi pro senhor ficar em casa. Posso te fazer uma pergunta? O senhor tomou todas as doses da vacina? Papai e mamãe tomaram. Eles até voltaram a trabalhar já? Ah, eu também já voltei pra escola. Pois esse ano o senhor pode vir, tá? Ah, coloca sua máscara. Porque os tios da prefeitura fizeram de tudo pra manter nossa cidade funcionando. Muita gente já tomou vacina. As coisas estão voltando ao normal. O presente que eu quero pedir esse ano é esse. Não deixe esse vírus voltar, não. O Feliz Natal e que 2022 seja muuuito legal. Legal pra todo mundo. Prefeitura de Itapevi. Cada vez mais nossa.